Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que se entenda com o meu problema e vou gravar mais um vídeo pra vocês. Galera, muitos de vocês me chamaram no meu WhatsApp pra perguntar qual plataforma é melhor pra se trabalhar como afiliado. Galera, essas duas plataformas aqui, a Hotmart e a Monetize, elas são as melhores no atual mercado. Sem sombra de dúvidas. Qual é melhor? A gente vai fazer a comparação agora. Mas as duas são excelentes, eu recomendo você se cadastrar nas duas, porque às vezes tem algum conteúdo na Hotmart que não tem na Monetize e às vezes tem conteúdo da Monetize que não tem na Hotmart. Porque são empresas distintas, mas com o mesmo foco e objetivo. Uma das maiores plataformas digitais da América Latina, a Hotmart e a Monetize. E as duas andam praticamente juntas, só uma concorrente e a outra. Então vamos lá. Eu mostrei pra vocês no e-book esse site chamado SimilarWeb, que ele consegue detectar a concorrência, consegue comparar elas. E tem também várias outras ferramentas que eu queria mostrar pra vocês ao longo dessa jornada aqui. Aqui a gente vai copiar e vai analisar a Hotmart. Então vamos lá. Esperar carregar aqui. Então galera, a Hotmart, ela no mundo inteiro, ela tá na classificação 45.150. É uma classificação meio distante. Mas no Brasil é o site 2.159. Vamos ver a visão geral de tráfego. A Hotmart, total de visitas aqui, ó. 1.500.000 pessoas, com duração média da visita de 2 minutos. E elas normalmente vêm de uma a duas páginas, né? 1.7 não existe, então elas vêm normalmente de uma a duas páginas. Taxa de rejeição de 71%. Muitas pessoas, às vezes, elas olham pro site e acham que é pegadinha. Por que pegadinha? Por que ainda o brasileiro tem um tabu na cabeça a respeito do sistema de afiliados, de vendas na internet? Que isso ou não vai dar certo, ou que isso é vírus, ou que é golpe, ou que é pirâmide, ou que é mentira. Porque eles estão totalmente enganados. É por isso que apenas 2% da população brasileira, ou menos que isso, sabem dessas ferramentas de ganho de dinheiro na internet. E enquanto eles choram, a gente que tem esses conhecimentos vai surfando nessa maré. Então aqui, primeiramente, em setembro de 2019, a gente teve 1 milhão e 200 mil views. Em outubro, 1,300. Em fevereiro, 1,500. Deu essa subida por causa do coronavírus, como vocês podem ter visto. De dezembro para fevereiro, 300 mil ou mais visualizações. Agora a gente vai descendo aqui e vai mostrar o tráfego por países. Esse tráfego por países tem aqui a taxa. Olha aqui, o Brasil é o principal país que a gente tem aqui. Com 82% que a galera acessa. São os brasileiros que mais acessam. E aí vem os outros países em seguida. Olha que interessante. Na Hotmart, tem um sistema lá que você pode vender os cursos em outras moedas. Você pode vender em dólar, você pode vender em euro. Então, se poucas pessoas conhecem nos outros países, olha a sacada que eu acabei de pegar. Acabei de pensar nisso. Se outros países a galera não conhece, o que te impede de fazer uma propaganda nos outros países afetados e mostrar para a pessoa a Hotmart em cima de afiliados para tirar renda de casa? Olha o pensamento estratégico. Você pode muito bem, cara, mostrar para o estrangeiro essa ferramenta top que está existindo no mercado. Às vezes eles não conhecem. Então, vamos lá. Aqui vai ter a origens de tráfego. Tráfego direto. O pessoal entrou já direto pelo computador. Na Hotmart, 48%. 22,28% é de referências. Quase 28% pesquisaram. Só 1,37% vem das redes sociais. Ou seja, se você fizer uma boa propaganda nas redes sociais, você vai nadar de braçado nessa maré. Essa maré de oportunidades. Porque poucas pessoas estão trabalhando nisso. Poucas pessoas conhecem isso. Enquanto uns choram, os outros estão fabricando lenço, galera. Então, é muito importante você ter todos esses conhecimentos que eu estou passando para vocês. Você pode nadar nesse mar aberto. Porque o mercado digital está apenas crescendo. Aqui os tráfegos de referências, que eram 22%, eles trazem principalmente do aplicativo de celular, outros links. Aqui é um site de estratégias de vendas. Outro site aqui. Olha, aqui agora a gente tem o social. Que mostra aqui que o pessoal veio das redes sociais foi só 1,37%. Ou seja, você pode trabalhar muito nessa área. Porque o mercado não está saturado. Esse mercado está cada vez mais aberto. Então, você pode trabalhar pelas redes sociais. E desses 1,37%, 58% vem do Facebook, 25% vem do YouTube, 16% vem do WhatsApp. E olha isso, olha isso que impressionante. Apenas 0,12% vem do Instagram. Ou seja, galera, olha isso. Trabalhem no Instagram. Trabalhem muito no Instagram. Porque a concorrência lá é mínima, mínima, mínima. Então, aqui nas redes sociais já são mínimas. A galera já não conhece muito. Então, você pode trabalhar tanto no Facebook, tanto no YouTube, como no WhatsApp e no Instagram. Mas o Instagram, a concorrência é muito menor que no Facebook. Então, vamos lá. Deixa eu ver que não tem a versão paga. Vamos ver se tem mais algumas informações. Interessos do público, finanças, eletrônicos, computadores, postings, domínios. Vamos descer. O pessoal normalmente visitaram esses sites aqui. Não dá para ver o resto porque é conteúdo pago. Mas vamos ver aqui, concorrentes de sites similares. Aqui, essa plataforma aqui é meedus. Não sei como se fala. Ela é um concorrente também. Eu tinha esquecido de comentar, mas eu não conheço. Então, eu não vou muito a fundo. Isso aqui é site de hosts. Eu já fiz cadastro de hosts. Isso aqui também é de hosts. Então, não tem nada a ver com a Hotmart. Agora, a gente vai comparar a Hotmart com a Monetize. Aqui, vamos fazer a comparação. Olha aqui. A Monetize é a classificação 2423 no Brasil inteiro. E no país é a centésima segunda mais classificada. Então, aqui a Monetize está ganhando bem da Hotmart. Visão de tráfego. Enquanto a Hotmart tem 1,5 milhões de visitas no mês, a Monetize está tendo 23 milhões de visitantes, com duração média de dobro e páginas também quase dobro. E a taxa de recusos é um pouquinho menor. Taxa de rejeição. 23 milhões de views nesse último mês. Aqui, 56% de direto, 12% de referência, 15% por busca. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. 10% vem das mídias sociais. Então, quer dizer que a Monetize está um pouco mais saturada nas redes sociais do que a Hotmart. Mesmo tendo um aumento. Aí vocês precisam ver o custo-benefício. Mas as duas são excelentes e tops. Mesmo a Monetize tendo muito mais views que a Hotmart, pelo que a gente acabou de comparar, as duas são tops e super confiáveis. E aí são as comparações. Então, galera, o que vocês acharam? Cara, essa ferramenta é sensacional, sensacional, sensacional. Você pode usar ela em qualquer lugar do seu trabalho, você pode usar ela para fazer um estudo, para fazer uma análise. Então, eu queria mostrar para vocês hoje essa ferramenta e a comparação. Qual escolher? Hotmart ou Monetize? Vai de sua consciência, do jeito que você quisesse. Eu gosto de ter o máximo de conhecimento em todas as áreas que atuam. Então, eu tenho tanto cadastro na Hotmart quanto na Monetize. Agora, avaliando apenas a Monetize sem fazer a comparação, a gente consegue observar todas aquelas ferramentas importantes novamente, que acabam sendo limitadas na comparação. Na classificação por categoria, vigésima nona na parte de finanças da Monetize. Então, vamos ver se aqui dá uma atualizada. Aqui, engajamento. 23 milhões de visitas. E tráfego pelos países. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O Brasil, 98%. Os Estados Unidos só 0,38%. Galera, pensa comigo. Já pensou se vocês pegarem um curso muito bacana, fazer uma propaganda da hora, monetizar ela no Facebook, ou chamar a galera se souber em inglês no privado e conversar até mesmo pelo Google Tradutor, e apresentar essa plataforma para os gringos, que também estão na crise? Já pensou? Os gringos ganhando dinheiro de casa? Olha aqui a porcentagem que subiu. nos Estados Unidos, 13%. Olha isso aí na Argentina, que a crise está foda lá. 5 mil por cento. Você vai ganhar em dólar, bro. Vai ganhar em dólar. E pensou que o dólar 5 contos vendeu um curso aí que para eles é dólar como se fosse para gente real? Tipo... Ah, um curso aí de 197 dólares. Para eles é barato. Como se tirasse 200 contos do bolso. Então, aí você ganha, sei lá, uma comissão de 100 dólares. Já pensou? Você ganha aí 500 pau em 5 minutos? Que da hora! Então aqui as outras ferramentas que mostram, né? As taxas. Aqui dá para perceber que eles usam um robozinho, a monetize. Robôs, eles disparam em sites, eles disparam em... em Facebook, em redes sociais, os links de cursos. Então, a gente percebe que o robô está traindo bastante galera para a monetize. Esse site aqui, o robô milionário, ele faz isso. Ele vai disparando. Tem outro site aqui de trader milionário. Também está traindo bastante a galera para a monetize. O pai do tráfico eu conheço. ele dá cursos de tráfego orgânico e tráfego pago do Facebook e Instagram. Conheço ele. Então aqui, redes sociais. Pessoal, a maioria vem do YouTube. Instagram, de novo, é uma pequena taxa. Então dá para você atrair a galera pelo Instagram. Anúncios de exibição. Olha isso aqui que loucura. X vídeos. Nossa, mas pensando bem tem que ter sentido, né? Quantos milhões, milhões e milhões de pessoas acessam o X vídeos todos os dias? Não estou criticando e julgando. Não estou aqui para julgar ninguém. Quantos milhões de pessoas entram no X vídeos? Então, eles estão começando a monetizar no X vídeos e atrair a galera. Uma estratégia inteligente. Não posso negar. Concorrentes. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, fazendo essas duas comparações para vocês. Eu espero que vocês não desanimem que esse mercado ainda é inexplorado e de alta rentabilidade. Beleza? Se vocês precisarem de alguma informação, é só vocês me chamarem no WhatsApp, no Facebook, nas minhas redes sociais. Beleza? Muito obrigado e até a próxima, galera. E aí